Um toque de fé pode sair Virtude de Jesus E gerar um milagre Há um som de Deus Despedaça o peso Que está sobre os seus ombros E te faz levantar Você pode se sentir Tão pequeno, incapaz Mas a fé é um instrumento Que você irá usar E o mar do impossível Se abrirá Na autoridade daquele que é digno Que pode ser luz desata Levante sua voz Usa sua fé E continue a lutar Como Gideão Que com o exército E o exército desmoronar O que eu não posso Meu Deus pode Só preciso confiar O que eu não posso Meu Deus pode Aleluia O que eu não posso Meu Deus pode Só preciso confiar Você pode se sentir Tão pequeno, incapaz Mas a fé é um instrumento Que você irá usar E o mar do impossível E o mar do impossível Se abrirá Na autoridade Daquele que é digno Que pode ser luz desata Levante sua voz Por da sua fé E continue a lutar Como Gideão Que com o exército E o exército desmoronar O que eu não posso Meu Deus pode Só preciso confiar Porque o seu poder Se aperfeiçoa Anota as fraquezas Cantem comigo Eu não posso Mas Deus pode Eu não sou Mas o meu Deus é Eu não tenho Mas eu devo Sua força me mantém De pé Na autoridade Na autoridade Daquele que é digno Que pode ser luz desata Levante sua voz Por da sua fé E continue a lutar Como Gideão Que com o exército E o exército desmoronar O que eu não posso Meu Deus pode Só preciso confiar O que eu não posso Meu Deus pode Aleluia O que eu não posso Meu Deus pode Só preciso confiar Eu não posso Eu não posso Meu Deus pode Eu não posso Meu Deus pode Eu não posso Eu não posso Eu não posso